Bom dia, sou Katia Tsumar de Nova Petrópolis e estou vereadora no momento, mas eu costumo dizer que eu entrei na política por acidente, pois eu cresci ao lado da RS-235. A RS-235 era a rua do meu bairro, porém uma rua muito movimentada. Cresci ouvindo minha mãe dizer para a gente ter cuidado quando atravessasse a rodovia. Ela nunca deixava a gente ir sozinha, sempre tinha que ter um adulto. E o tempo passou e vi diversos acidentes acontecendo na rodovia. Diversos vizinhos perderam a vida. E quando eu tinha 15 anos, fui atropelada. Aos 16, meu pai morreu atropelado. Depois disso, tivemos uma vizinha, menininha de 12 anos, também morreu atropelada nessa rodovia. Os anos foram passando e os acidentes não. Eu tinha um enorme trauma de chegar na rua e encontrar aquela situação que diariamente a gente via ali. Até que me tornei mãe. E quando meu filho cresceu e começou a passar a mesma situação que eu tinha passado, começou a me dar uma agonia de ter que soltar ele para ir também para a rua. E foi quando, em um dia que eu estava atravessando meu filho para ir brincar com o vizinho do outro lado, e estava ele e mais um amiguinho, e os dois me pediram, mãe, por que ninguém faz nada? E foi nesse momento que eu disse, agora em diante eu vou começar a lutar para que a gente tenha mais segurança nessa rodovia, vou começar a cobrar das autoridades para que a gente realmente consiga evitar que tenha mais vítimas de acidentes nesse trecho. E comecei a mobilizar a nossa comunidade, me envolvi na associação de moradores, e acabei, então, estou agora como vereadora em Nova Petrópolis. E é muito importante que a gente fale sobre a violência, e a violência no trânsito também, ela mata. Sofri dois acidentes há dois anos atrás novamente. Um estava andando e freiei porque um cachorro de grande porte atravessou na minha frente. Um carro em alta velocidade bateu na traseira do nosso carro. O que me chama a atenção, além do acidente, por desatenção do motorista, quando ele saiu, ele só se preocupou, olha o que você fez com o meu automóvel. E eu estava preocupada que o meu filho estivesse bem. Ele em nenhum momento se preocupou se nós estávamos bem. Então precisamos cada vez mais conscientizar as pessoas. No mesmo ano, sofri outro acidente. Estávamos eu, meu marido, um sobrinho e meu filho voltando de Caxias, e um motoqueiro bateu na lateral do nosso veículo, se desequilibrou. Para o meu marido não atropelar o motoqueiro, invadiu a pista contra a área, pois não vinha nenhum carro. Vinha um automóvel com os faróis desligados e batemos de frente, e o motoqueiro ficou no meio dos dois automóveis. O motoqueiro era menor de idade, a placa tinha chassi adulterado, o Delray, que bateu, estava com o licenciamento vencido, motorista sem habilitação e bêbado. Nós éramos os únicos que estavam dentro da lei e estávamos novamente envolvidos em um acidente. Então precisamos aumentar a fiscalização e também a punição. Precisamos de leis mais severas. Os crimes de trânsito matam e deixam pessoas mutiladas todos os anos, além dos traumas na família. Posso dizer isso porque sofri vários traumas. Então, esse movimento é muito importante. A gente precisa combater a violência, todas as formas de violência.